Recordar é viver Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre E para trazer mais um curioso capítulo na história do CRB O dia em que o presidente do clube fretou um avião Para levar a torcida a um jogo fora de Alagoas Vamos contar em detalhes esta história Que jogo foi esse? Que importância tinha? Ou o que aconteceu que motivou o presidente a fazer isso? Todos os detalhes desta história daqui a 25 segundos Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado Dia histórico para o CRB Tão logo o CRB conquistou o campeonato alagoano daquele ano Fato que ocorreu no dia 8 de agosto O presidente do clube Mendes de Barros Anunciou um presente Fretar um avião E colocar à disposição de torcedores do CRB Vaga para 100 torcedores Este voo seria para um jogo especial O primeiro jogo da história do CRB no Maracana Marcado para o dia 18 de setembro Um sábado 40 dias depois da decisão do Alagoano A notícia foi repercutida por toda a imprensa de Alagoas Junto com os 100 torcedores Seguiria a diretoria Os jogadores e a comissão Iriam em outra aeronave Na época Viajar de avião era bem caro Mas foi possível O aluguel deste avião Devido a um plano que havia na época O VTD Voo de Turismo Doméstico Onde havia um abatimento de 40% No preço das passagens Seguindo uma nova regulamentação Do governo federal Em explorar o turismo no Brasil O avião que era da empresa Transbrasil Seguiu para o Rio de Janeiro Às 7 da manhã da quinta-feira Dia 10 de setembro O jogo seria no sábado Dia 12 À tarde no Maracanã Tendo estes torcedores Até um dia aí para curtir a cidade maravilhosa Junto com os torcedores Viajaram o presidente Mendes de Barros O vice-presidente de futebol João Carneiro Moura O vice-presidente administrativo Roberto Brito O vice-presidente financeiro Fernando Gomes O tesoureiro Edivaldo Neiva Pires E o doutor Oscar Fontes Chefe do departamento médico A delegação Com os jogadores Comissão técnica E demais integrantes Seguiu no outro dia Em outro avião Chefeada esta delegação Pelo médico Roberto Alain Levando os jogadores Além do técnico Jorge Vasconcelos O massagista galeiro O gerente Itamar Dengoso E o roupeiro Lé Doar E com a presença dos regateanos No Maracanã O CRB perdeu para o Botafogo 2 a 1 Um jogo transmitido ao vivo Aqui para Maceió Naquele sábado à tarde Aí na imagem Um dos gols do Botafogo Marcado pelo jogador Mazinho Diante da marcação do Flávio Ao fundo César Esperando o chute Que terminou no fundo do gol Foto publicada na época Na revista Placar Naquela histórica partida A primeira do CRB no Maracanã O jogo onde o presidente Freitou um avião Para levar a torcida O CRB jogou com César Espinosa Pires, Fifi e Flávio Deco, Alberto Carioca Depois Paulinho e Gilmar Titinho, Joãozinho Paulista E Silva Depois Joãozinho Gaúcho Trainhador Jorge Vasconcelos Um dia histórico Para o CRB Chegou a fazer até um a zero Com Joãozinho Paulista E tomou a virada Com Rubens Nicola Empatando Ainda no primeiro tempo E faltando nove minutos Para o final O gol de Mazinho Que você viu há pouco Ali a foto do gol O dia 18 de setembro De 1976 Faz parte da história Do CRB Dato do primeiro jogo Do clube no Maracanã E data também Em que a torcida Levada por um avião Fretado pelo presidente Acompanhou o clube De perto Fato Inédito Pelo menos Nós não temos outro registro De algo parecido Na história Do clube de regatas Brasil Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Futebol Alagoano Para sempre Inscreva-se E conheça mais Sobre a história Do futebol alagoano Aqui só tem Raridades Em vídeos Áudios E históricas Informações Imagens De jogos Do passado Raros áudios Do rádio esportivo De Alagoas Estatísticas E números Inéditos Sobre a história Do futebol alagoano Seus clubes Competições E seus personagens Ajude-nos A fazer um canal Cada vez mais forte Inscreva-se Deixe sempre O seu like Comente Divulgue nossos vídeos Com amigos E colocando em grupos De torcedores Para que todos Possam ver Também Essas relíquias Em vídeos Áudios E informações Sobre o futebol Alagoano Canal Futebol Alagoano Para sempre A sua conexão Com o passado Do futebol De Alagoas Nós temos O apoio Fundamental Do Sapefeal Sindicato Dos atletas Profissionais De futebol Do estado De Alagoas Presidente Jorge Bossato O Sapefeal Apoia O resgate Da história Do futebol De Alagoas De seus clubes De suas competições E de seus personagens Sapefeal Sindicato Dos atletas Profissionais De futebol Do estado De Alagoas Presidente Jorge Bossato Trim Do